Voltando com o nosso espaço feminino e continuamos nesse movimento de pegar a palavra de Deus e aprender dessa palavra e com ela fortalecer e crescer com a nossa fé nele. É a fé que vem pelo ouvir, que está ali em Romanos, a fé que vem pelo ouvir e o ouvir o que? Qualquer coisa? Não, a palavra dele para o seu, para o meu coração. Jesus disse uma vez e eu quero fazer uso dessas palavras dele que promovem fé no teu coração, ele disse uma vez o seguinte para um centurião, para um homem que tinha muita autoridade, muito poder, que tinha uma visibilidade naquela sociedade, naquele momento em que vivia, Jesus disse para ele o seguinte, como você crê, como você acredita, assim acontecerá. E eu quero usar essa frase de Jesus para fazer a nossa reflexão hoje. Então eu quero que você entenda que se você colocar a sua fé, a sua confiança no lugar certo, eu já tenho dito isso aqui a você, não é? Mas eu quero continuar dizendo isso, porque isso faz muita diferença. Se você colocar a sua fé, a sua confiança, a sua certeza no lugar certo, ela vai funcionar, ela vai acontecer. Se você colocar a sua fé nas pessoas, elas vão falhar. Se você colocar a sua fé em objetos, eles também não têm poder e nem autoridade alguma. Mas se você colocar a sua fé em Deus, ela funciona. E é fazendo uso das palavras de Jesus, que eu quero que você veja, que em Mateus, no capítulo 8, Jesus disse a um homem chamado, que na Bíblia não diz o nome dele, mas fala sobre a função dele, ele era um centurião. E ele, esse centurião estava com uma situação muito difícil. Você pode ler comigo em Mateus 8, o capítulo 8, versículo 13, que nesse momento em que Jesus vai a Cafarnaum, um centurião, um homem muito privilegiado em algumas situações sociais, ele pediu a Jesus que fosse na casa dele para ver o servo dele que estava paralítico e muito doente. Jesus disse para o centurião, olha, eu vou lá. E o centurião disse, olha, não, Jesus, sabe de uma coisa melhor? Que você apenas diga uma palavra. E eu sei que com uma palavra apenas o meu servo ficará curado. E aí Jesus disse para o centurião, isso você lê em Mateus 8, a partir do versículo 5, esse é o versículo 13 que está na tela, e foi o que Jesus disse a esse homem, dizendo o seguinte, vá, vá, porque como você está crendo, como você está acreditando, é assim que vai acontecer. Na mesma hora, aquela fé em Jesus aconteceu, funcionou, o servo ficou curado. E nós vamos aproveitar para ir também a Marcos, no capítulo 11, o versículo que está aí embaixo, em seguida, nos diz o seguinte, respondeu Jesus aos discípulos, onde é que a fé de vocês tem que estar depositada? Em Deus. E Jesus disse, tenham fé em Deus. Eu asseguro que se alguém disser a este monte, ao problema, esse monte fala de um problema, de uma circunstância ou de uma situação muito difícil. E se você disser a esse problema, se você falar a esse problema, e não sobre o problema, mas falar para o problema, como é que vai acontecer, e não duvidar em seu coração, mas crer que vai acontecer como você diz, porque a sua fé está depositada em Deus, assim lhe será feito. Eu coloquei esses dois versículos para que você e eu possamos compreender e meditar e refletir sobre a nossa confiança, a nossa fé depositada em Deus. Você vive o que você crê. Se você agora decidir crer que Deus é bom, que Deus é fiel, que Ele é aquele que vai te ajudar, que Ele é aquele que vai te orientar, você vai viver disso. Você vive aquilo que você crê. Se você acorda pela manhã, já acreditando que vai ser um dia terrível, que vai ser um dia complicado, que você vai ser muito perturbado, que vai haver uma tribulação ali, que vai haver... Será que vai acontecer? Não sei se vai acontecer... Se você acreditar que seu dia vai ser assim, é assim que seu dia será. Você é aquilo que crê. E se você crê em Deus, como Jesus nos ensinou, porque Jesus nos convida a ter a fé do tipo de Deus. A fé que Jesus convida você e a mim a ter, é a fé do tipo da natureza de Deus. E eu quero pensar sobre a fé do tipo da natureza de Deus, porque Deus, Ele é amor. Ele é perdão. Ele é graça. Ele é proteção. E se você crer que Deus, Ele é a sua proteção, a sua vida. Ele é o amor que te supre. Ele é o perdão que te acolhe, que te restitui. Se você crer, e se a sua fé que Jesus nos orienta a ter, está depositada num Deus assim, você realmente vive aquilo que você crê. Tem muita gente que acredita que Deus é aquele que está com as mãos assim, passando uma na outra, preparado para lançar raios e trovões. E se você acredita que Deus é assim, você vai viver uma vida de fuga. Você vai viver uma vida de distância dEle, porque você acredita errado. E Deus precisa ser conhecido por você. E você precisa começar a acreditar e crer que Ele é um Deus que se Ele vai em algum momento te disciplinar, Ele vai em algum momento te esclarecer, tudo isso é pela palavra dEle. Não é com dano, não é com ódio, não é com pisando em você, diminuindo você, fazendo você passar vergonha. Eu quero dizer uma coisa para você. Quando eu era muito pequena, eu não conhecia Deus. Então eu tinha uma percepção de Deus a respeito do que falavam, a partir do que falavam. E sempre falavam que Deus era aquele que deixava a gente meio temeroso, que a gente tinha que ter medo de Deus, porque Deus era muito temperamental, podia acordar de mau humor e de repente não me ajudar o quanto eu precisava. E eu acreditava naquilo que eu ouvia falar. E eu acreditava que Deus deixava a gente exposto, ridicularizava a gente, porque era assim que eu via os outros dizerem a respeito de Deus. E um belo dia, eu decidi ir à fonte, à Bíblia, à palavra. E aí eu conheci, e vi que Deus não é nada daquilo que as pessoas diziam a respeito dEle. Ele jamais iria me fazer passar vergonha. Jamais iria me colocar num paredão e me expor, expor a minha debilidade, expor a minha fraqueza, expor a minha... qualquer coisa que eu tivesse feito de errado. Deus não faz isso, porque Ele te ama. E o propósito dEle é te aproximar cada vez mais dEle, não te distanciar dEle. E eu comecei a crer nisso, a crer nesse Deus que é esse amor que eu precisava, esse perdão que eu precisava, esse aconchego que eu precisava, esse Deus que me deixava à vontade, que eu tinha total liberdade com Ele e Ele podia me ensinar a ser como Ele planejou que eu fosse. uma filha amada, abençoada. E é essa fé que Jesus convida que a gente tenha. Essa fé num Deus que tem essa natureza linda, que tem essa natureza afável, que tem essa natureza bondosa. Então é por isso que eu te convido a crer no que a Bíblia diz sobre Deus e não do que esse monte de gente que não conhece a Deus fica dizendo a respeito dEle. Porque essas pessoas que são equivocadas a respeito de Deus, elas muitas vezes passam medo de Deus porque é uma forma de manipular você. Se você tiver medo de Deus, elas podem te manipular. Então compra esse copo d'água aqui que é abençoado, esse jarrinho de flor abençoado e coloca na sua casa porque aí vai aplacar a raiva de Deus. Aí você vai lá, não conhece Deus, compra porque está achando que ela está dizendo a verdade. E é mentira. Então, ela conta, essas pessoas contam que você não se aproxime da verdade que é a Bíblia, que é a palavra de Deus para que elas consigam te manipular. E você tem que ir à Bíblia, à palavra e crer na palavra e no que ela diz a respeito de Deus porque foi o que Jesus convidou. Você quer ver em Mateus, aliás, em Marcos de novo, capítulo 11, sobre o que Jesus falou? Tenha fé em Deus. A fé em um Deus que é aquele que vai te fortalecer. E Jesus disse que se alguém disser ao problema com a fé que tem em Deus e disser ao problema como é que vai ser porque Deus é amor, porque Deus é aquele que o abençoa e não duvidar em seu coração, mas crer que Deus é aquele e que faz muito mais do que você pensou e imaginou, assim lhe será feito. Marcos 11, 22 a 23. É claro que eu estou aqui buscando esclarecer o versículo. Você leu conforme está aí na versão da NVI. A fé em Deus é a fé que afeta a nossa conduta, é a fé que afeta a nossa maneira de lidar uns com os outros. Quando você acredita que Deus é bom, quando você acredita, porque acredita, porque acredita, porque crê, porque crê, que Deus é perdão, é amor, quando você acredita nisso, a tua conduta, a tua forma de ver os outros, a tua forma de agir com os outros, a tua forma de ouvir as pessoas, ela muda. Quando você acredita que Deus é perdão, você perdoa. Quando você acredita que Deus é amor, você ama. Quando você acredita que Deus é bom, você é bondoso também. Quando você acredita que Deus é razoável, equilibrado, você também é equilibrado. Então, a tua forma de agir com os outros, ela vai estar diferente, porque a fé que você tem em Deus, o tanto quanto você acredita nele, muda a maneira como você age com você mesmo, com os outros, como você enxerga a vida. Então, porque eu acredito que Deus é muito, muito, muito perdoador, sabe? Eu não vou ficar aqui disputando quem é que está com a razão, quem é que não está com a razão, fulano, me perdoa. Não, mas você não errou, quem errou foi eu, não importa, me perdoa. É a fé que está em Deus, que muda a minha maneira de agir com os outros. Essa fé que muda, que atua na nossa conduta, ela faz grande diferença. e essa é a forma como o Senhor Jesus quer que você entre aí nessa dinâmica a respeito de fé em Deus. Quando você sabe porque sabe que Deus é aquele que une as pessoas, você não espalha ninguém. Quando você sabe porque sabe que Deus é aquele generoso, você está sempre disposto a ajudar. quer ver uma coisa? Olha só, de novo o texto de Marcos, capítulo 11. Tem grandes ensinamentos sobre essa fé que você deve colocar em Deus nesse texto. Os versículos de 24 a 26, Jesus continua dizendo, portanto, eu digo a vocês, tudo que pedirem em oração, creiam que vocês já receberam. Você está pedindo? Pedindo em oração? Creia, acredita, porque você está depositando a tua fé num Deus que concede o desejo do seu coração. Assim, sucederá. Agora, quando vocês estiverem orando, e se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoa. Sabe por quê? Porque a tua fé vai afetar a tua conduta. E aí, você vai lá e do jeito que você é perdoado e do jeito que você acredita no perdão de Deus para você, você também consegue dar o que de graça você recebeu para que o Pai Celestial perdoe também os seus pecados. Se vocês não perdoarem, também o Pai Celestial que está nos céus não vai perdoar os seus pecados. Esse nosso Pai é lindo, né? Ele está nos ensinando que a fé que você tem, ela não é só algo para você ter as coisas para você, não. ela afeta a tua maneira de lidar com o mundo, de lidar com as coisas. Então, você sabe porque sabe que você tem um Deus que te protege, que cuida de você, então você não precisa ficar naquela tensão, preocupado, será que vão pegar o meu lugar? Será que não vão pegar o meu lugar? Será que eu vou perder isso? Eu vou perder aquilo? Não, a fé que eu tenho em Deus, ela afeta o meu bem-estar. Ela afeta o meu bem-estar, então eu posso ficar tranquilo. a gente precisa dormir bem, sabia? E como é que você vai dormir bem? Acreditando que Deus é aquele que está cuidando de você na hora que você está dormindo, que está fazendo o que você não pode mais fazer. Então, para de acordar no meio da noite, ansiosa, preocupada, pensando, agoniado, ansiosa, pensando no que tem que fazer. Espera aí, essa ansiedade vai levar você para algum lugar? na hora do sono, naquela hora ali, de madrugada? Não! Então, deixa a tua fé afetar a tua conduta. Tranquiliza o teu coração na fé que você tem em Deus e diz, eu te agradeço, Senhor, porque essa ansiedade não tem direito agora de tirar o meu sono. Eu vou dormir, a minha fé em ti, na certeza de que tu está cuidando de mim, está afetando a minha conduta. E vai dormir. deixa essa fé linda no Pai afetar a tua vida inteira, no teu trabalho, nas tuas relações, na tua forma de ver as coisas. A fé em Deus, que é Pai, ela deve ser ensinada e colocada no coração dos nossos filhos. é essa fé que te tranquiliza, é essa fé que te tranquiliza porque você sabe que Deus é Deus da provisão, que vai te ensinar a ser mais econômica, que vai te ajudar a ser mais compreensiva, essa fé que atua na tua conduta, essa fé em Deus que faz você ficar mais tranquila, mais serena, mais amorosa, mais perdoadora, com o coração livre de ofensa. é essa fé que deve ser ensinada para os nossos filhos. Quando você diz uma verdade ao invés de dizer uma mentira, você fala a verdade porque ao invés de mentir? Porque você sabe, porque sabe que a tua fé em Deus te faz uma mulher que conta a verdade e você não precisa mentir. É essa fé que tem que ser ensinada para os nossos filhos. Olha, por que você não está mentindo, mamãe? Se você mentir, vai ser melhor, porque aí você pode evitar isso, evitar aquilo. Não, filho, a gente não mente, sabe? A gente conta a verdade, sabe por quê? Porque a nossa fé em Deus afeta a nossa maneira de lidar com os outros. Então, nós não somos da mentira, nós somos da verdade. Olha, filho, sabe o que a gente vai fazer? A gente vai cuidar desse parente ou dessa pessoa que fez alguma coisa contra a gente. Mas por quê? Por quê, mãe? Essa pessoa fez algo tão ruim. Por quê? Porque a nossa fé em Deus muda a nossa maneira de ver as coisas. Nós poderíamos ser maus, intolerantes, inoportunos, inadequados, aversivos, mas nós cremos em um Deus que é amor, que é perdão, que é bondade. Então, nós vamos agir conforme a nossa fé em Deus nos ensina a agir. Nós cremos que Deus é bom, então vamos ser bondosos. Essa fé tem que ser ensinada para os nossos filhos. Quer ver um exemplo? Abraão. Olha lá no texto de Gênesis, no capítulo 22, versículo 14. Abraão estava para levar Isaac para ser sacrificado. Deus pediu a Abraão que sacrificasse Isaac. No caminho, Isaac sabia que ia ser sacrificado. Ele sabia que não tinha nenhum cordeiro ali. Havia a ferramenta para imolar o cordeiro, havia lenha, mas não havia o cordeiro. Isaac acabou concluindo que seria ele o cordeiro. Ora, Isaac na época devia ter por volta dos 20 anos, ou menos, ou mais. Podia empurrar o pai, Abraão, que na época devia ter mais de 100 anos, e sair correndo. Não, não vou ser sacrificado, não. Por que que Isaac foi até o altar, deixou o pai amarrá-lo, deitou-se sobre as lenhas e deixou com que tudo acontecesse para que ele fosse sacrificado? Porque ele cria. Quando Abraão estava subindo com Isaac, que Abraão ele disse o Senhor proverá. por isso até hoje lá esse nome é dado dessa forma em Gênesis 14, 22. Nessa história se você lê cuidadosamente você pode ver aquele menino, aquele rapaz, aquele homem de 20 anos, em torno de 20 anos que poderia ter saído correndo, poderia ter deixado para lá. Por que que ele ficou? Por que que ele deixou o pai amarrá-lo e colocá-lo ali? Por que é que Isaac decidiu se lançar daquela maneira naquele sacrifício? Porque ele acreditava no mesmo Deus que o pai. Abraão ensinou para Isaac a ter a mesma fé em Deus que ele tinha. Minha querida, é hora de nós ensinarmos aos nossos filhos que Deus é Deus de amor, que Deus é Deus de perdão, é hora de começarmos a colocar para os nossos filhos, a ensinar para os nossos filhos, a acreditar em um Deus que vai cuidar deles também, assim como cuidou da gente. Como? No dia a dia, agradecendo, mostrando como Deus é bom, como Deus é querido, como Deus é amado, como Deus é proteção, mostrando que Deus é Deus de amor. Sabe, quando as crianças eram pequenas, antigamente tinha um corinho que era assim, olha, eu já até cantei aqui, cuidado olhinho que vê, cuidado olhinho que vê, o salvador do céu está olhando para você, cuidado olhinho no que vê, que Deus é esse? Que a criança tem que ter pavor e medo? Não, não, a gente tem que ensinar para a criança, pode confiar, porque Deus sempre vai te amar e cuidar de você, pode confiar que ele vai sempre perdoar você, pode confiar filho, não tem medo de Deus não, porque ele vai estar sempre disposto a te ajudar, é esse Deus que precisa ser colocado para os nossos filhos e é essa fé nele que você tem que ensinar. A única fé, a única oração aliás, que é atendida por Deus é a oração da fé, a oração da fé nele. O texto que está aí, continua sendo Marcos capítulo 11 e a gente vai ler agora os versículos 23 a 24, Jesus dizendo, assegura vocês que se alguém disser a este monte levante-se e atire-se, eu estou colocando esse texto várias vezes para você perceber partes dele e não duvidar em seu coração e crer que vai acontecer, assim será feito. Portanto, tudo o que vocês pedirem em oração e a única oração que é atendida aí, é a oração da fé nele. Então, creia que você já recebeu e assim sucederá. Minha querida, preste atenção, a oração que Deus vai ouvir de você é a oração da fé, é a única ouvida. Você pode gritar, chorar, a oração chorosa, não adianta nada, você pode até lidar com o choro, você pode chorar sim, porque você está emocionada, tudo bem, mas não é o seu choro que vai mexer com o coração de Deus, não é o tamanho da, a gradação da sua voz, a altura da sua voz que Deus vai ouvir, tem gente que acha que tem que gritar para ser ouvida, fala filho que eu não estou te ouvindo, estou um pouco surdo hoje, fala mais alto, aí pensa que tem que gritar para Deus ouvir, não é a oração mais alta que Deus ouve, não é a oração mais cheia de frases feitas que Deus ouve, tem gente que ora, mas não é para Deus ouvir, não, é para os outros ouvirem, aí fica falando, querendo falar bonito, querendo falar com o ovo na boca, e aí a única oração que Deus ouve é a oração da fé nele, sabe, você diz pouco, mas diz crendo, foi ouvido, você diz pouco, falou pouco, mas falou crendo, fica tranquilo, porque essa é a oração que Deus ouve, a oração da fé nele, pai eu te agradeço, foi Jesus que fez essa oração muito curta, quando ele estava na frente do túmulo de Lázaro, Lázaro morreu, estava morto há quatro dias, Jesus para na frente do túmulo e diz assim, pai eu te agradeço porque sempre me ouves, ponto, olha que oração curta, eficaz e cheia de fé em Deus e funciona, não é o por muito dizer, não é o por tanto de gritar, não é o por tanto que você chora, é a oração da fé em Deus é que é ouvida, agora, você sabe por quê? porque Deus honra a sua fé nele, é isso, você está aí com uma enfermidade, essa enfermidade, ela não é de Deus para a sua vida e ele vai honrar a sua fé nele, ele não vai honrar se você subir no monte, se você andar de quatro, se você comprar o sabonete, a vassoura de fogo, a água, não é isso que ele honra não, sabe o que ele honra? A sua fé, você acredita em mim filha, e eu vou honrar isso, você está crendo em mim filha, você está tomando esse medicamento, crendo em mim filha, eu vou honrar isso, você está fazendo esses exames filha, crendo em mim, eu vou honrar isso, você está aí da tua luta com teu marido, mas você está aí filha, confiando em mim, eu vou honrar isso, filha, você está aí com essa situação difícil com teu filho, mas você está crendo em mim, você está perdoando, você está amando, você está acolhendo, porque você crê em mim, eu vou honrar isso, Deus honra a sua fé nele, não desista, não pare de crer, ele honra a sua fé nele. Vamos ver os versículos de Mateus 9, 20 e 9, o texto, Jesus dizendo, e ele tocando os olhos deles disse, que seja feito segundo a fé que vocês têm, Jesus considerando e honrando a fé deles, então Jesus disse ao centurião mais uma vez em Mateus 8, 13, assim como você creu, assim acontecerá, na mesma hora o servo foi curado, Deus, ele honra, é a sua fé, por isso que ele sempre enfatiza, vai ser feito conforme a tua fé. Agora eu quero que você leia comigo um texto de Romanos 4, falando sobre como Deus honrou a fé de Abraão, olha só, Abraão sem se enfraquecer na fé, ele reconheceu, é certo, meu corpo já está assim sem vitalidade, pois ele já contava com cerca mais ou menos de 100 anos de idade e também Sara, a esposa dele, estava também sem vigor, porque já estava com a idade avançada, mas mesmo assim, mesmo assim, mesmo diante das circunstâncias, ele sabia que Deus era maior que as circunstâncias, ele não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa, não, Deus me prometeu, ele vai me dar, ele foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, é assim que você está vivendo, estando plenamente convencido de que ele, o nosso Deus, é poderoso para cumprir o que havia prometido, Romanos 4, o versículo 20 e 21. Você compreende que Deus honra a sua fé? Você via Abraão, ele antes de ter Isaac, aquele Isaac que ele levou lá no monte para sacrificar, antes, ele já estava com 100 anos de idade, não tinha vitalidade, ué, mas você tem que acreditar nas circunstâncias? Não, peraí, as circunstâncias são essas, a minha fé não é burra, ela não nega as circunstâncias, não vou ficar aqui fingindo que não existe o problema, não, o problema não existe, o problema não existe, o problema não existe, nada disso, tua fé não é burra não, a tua fé vê o problema, assim como Abraão viu o problema, o meu corpo já está idoso, a minha esposa já está idosa, mas ele sem se enfraquecer, ele sabia porque sabia que Deus era fiel, e portanto viu as circunstâncias, não negou as circunstâncias, você não precisa negar, ai não, não estou doente, não estou doente, não estou doente, é, a enfermidade está aí, mas o meu Deus é maior que essa enfermidade, é, o problema está aí constatado na minha frente, está aí, olha, esse é o problema, mas o meu Deus é maior que esse problema, e ele é poderoso para cumprir aquilo que ele prometeu, cuidar de mim, na sua palavra ele promete, eu vou cuidar de você, eu vou te ajudar, eu vou te dirigir, eu vou te abençoar, você crê nisso? Ele é lindo, é lindo, esse nosso Deus ele é assim, ele honra a fé que você tem nele, não é o voto que você tem, não, eu vou fazer um voto, deixar meu cabelo comprido, para ver se eu aconteço, para ver se acontece aquela situação que eu tanto quero, aí, deixa eu lhe dizer uma coisa, você está colocando a sua fé no mérito seu, não, eu vou orar, vou orar, vou ler a Bíblia, vou colocar a Bíblia na minha cabeça, e ela vai entrar na minha cabeça, você está colocando a sua fé no mérito seu, coloca a sua fé nos méritos de Jesus, ele fez tudo para você ter, de graça, o que ele conquistou para você, sabe por que você deve colocar a sua fé nos méritos de Jesus? Porque a glória não tem que ser sua, não tem que ser minha, tem que ser dele, quando o resultado chegar, a glória, a honra é a do Senhor Jesus, por exemplo, nós estamos aqui orando com você e por você, não é? Aí, no momento da oração, você recebeu a sua cura, você recebeu a sua vitória, o mérito é de quem? Ah, porque alguém orou, não, o mérito não é meu, não é a minha oração que te abençoou, ah, eu escutei aquela música e na hora daquela música aconteceu essa vitória, então é porque a música é a que é a grande bênção na minha vida, não, quem trouxe a sua vitória e quem trouxe a sua bênção não fui eu, não foi a música, não foi o fulano, não foi o ciclano, não foi o voto, foi o Senhor Jesus, Deus, por quê? Porque só a ele a honra, a glória e o louvor, é ele quem é poderoso para cumprir o que prometeu, não coloca a sua fé em coisas, não coloca a sua fé em pessoas, coloca a sua fé em Jesus, ele honra a sua fé nele, ah, mas Márcia, aconteceu, fulano quando orou, deutrano quando eu ouvi aquela mão, aconteceu, porque a sua fé, ela está nele, é ele que abençoa, não é a música que te abençoa, então, não tira o foco do lugar certo, a fé em Deus é a revelação de que ele suprirá tudo, tudo o que você precisa, você pode ler comigo, Filipenses 4,19, e é nesse movimento que nós vamos orar, Senhor, nós te agradecemos, porque o Senhor suprirá todas as necessidades do teu povo, sabe, essa pessoa que está numa situação difícil financeira, essa pessoa que está numa situação difícil e complicada de saúde, eu creio, Senhor, que é o Senhor que supre todas as necessidades de acordo com as suas gloriosas riquezas, a riqueza da cura, a riqueza, Senhor, 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 da proteção, Tu é aquele que está agora agindo, Tu é aquele que está agora fazendo, porque a nossa fé está colocada em Ti, Senhor, ela não está colocada em alguém, e nem em nada, só em Ti, nós cremos em Ti, Jesus, Tu é aquele que tudo pode, Tu é aquele que está curando agora esse corpo, Tu é aquele que está fazendo agora aquilo que precisa ser feito, trazendo entendimento, trazendo reconciliação, trazendo, Senhor, a paz a esse lar, é Tu, Senhor, Jesus, e a Ti toda honra, toda glória e todo louvor. Graças te damos, Jesus. Amém. Eu quero mais, mais, alegria, mais, mais, boas, novas, mais, mais, paz de Deus pra mim. Amém.